As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pendura. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Galera, seguinte. Estou gravando esse vídeo porque está rolando um trecho de uma fala minha do Flow Podcast com a Tabitha e com o Kim. Que o pessoal tirou de contexto e está circulando aí nas mídias sociais como se eu estivesse defendendo o nazismo. Quando, na verdade, era uma discussão sobre comunismo-nazismo que estava acontecendo. A gente estava argumentando que existem partidos comunistas. E o comunismo matou muita gente, mais de 30 milhões de pessoas lá na Ásia. Então, é uma ideologia que também teve muitos problemas. E mesmo assim, a gente tem o Partido Comunista e é plenamente aceito. A gente estava falando da hipocrisia, como coisas de direita e coisas de esquerda, às vezes são vistas de uma maneira hipócrita. E a gente estava usando o exemplo do comunismo e do nazismo. Porque os dois foram regimes que mataram milhões de pessoas. O nazismo teve o agravante porque ele selecionou um povo, que foi o judeus, como vítimas. E desumanizou todo um povo e perseguiu todo um povo. Milhões e milhões de pessoas morreram por causa disso. Milhões e milhões de famílias sofreram. E essas histórias que a gente pode ler em livros e documentários, elas afetam as comunidades até hoje. Porque é algo que impactou muito a humanidade, eu entendo isso. O nazismo é algo abominável, é um pensamento ridículo. É algo que qualquer pessoa que realmente pense ou tenha essas ideias de verdade, essa pessoa é uma retardada mental, na minha opinião. Ela é uma idiota, ela é uma completa imbecil. Ela é uma pessoa que tem que ser elucidada. Ela tem que educar essa pessoa para que ela deixe de pensar dessa forma. Porque a gente não pode mais aceitar hoje, numa sociedade, esse tipo de pensamento. Que é um tipo de pensamento totalmente criminoso, odiondo, nojento. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente saiba quem são essas pessoas. Minha ideia de liberdade de expressão é que o cara fale que ele é idiota, para que a gente possa saber quem é idiota. E aí a gente possa ou educar essa pessoa, e se for impossível, se afastar dessa pessoa, e se ela estiver cometendo algum crime, punir essa pessoa. E é muito mais fácil descobrir quem ela é se a gente deixa todo mundo falar. É por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu sou a favor que tenha o Partido Comunista. E é isso que eu estava conversando com a Tabata e o Kim. De maneira alguma, eu sou a favor dessa ideia. De maneira alguma, eu acho que alguém deveria ter esse pensamento. De maneira alguma, eu quero que alguém pense assim. E eu, de maneira alguma, seria amigo de alguém que pensa dessa maneira. Eu me afastaria dessa pessoa, porque eu considero esse tipo de pensamento ultrajante e abominável. Agora tem uma outra coisa, galera. Essa cultura de cancelamento está um pouco absurda. Eu simplesmente não consigo ter mais conversas no meu programa. Vocês têm que entender que eu estou lá quatro horas conversando com pessoas sobre os assuntos mais delicados e complexos que a gente pode falar na sociedade. A gente fala sobre aborto, a gente fala sobre política, a gente fala sobre nazismo, falando sobre racismo. A gente fala sobre um monte de coisa que é delicada, entendeu? Mas que eu acho que é importante, que a gente tem que discutir, porque é assim que a sociedade vai criando um entendimento mais avançado sobre as coisas. A gente abre a discussão e faz todo mundo pensar sobre o assunto, que é o que está acontecendo agora nessa nova discussão sobre comunismo e nazismo, e se deve ser permitido ou não que esse tipo de partida exista, entendeu? Essa coisa, essa discussão é importante, entendeu? Mas é muito perigoso quando as pessoas querem desvirtuar totalmente o debate e me caçar e me colocar como um monstro, né? Que pensa dessa forma. Quando eu tenho dez anos de carreira no YouTube, eu fazia vídeos todos os dias, fiz vídeos todos os dias da minha vida, fiz vlogs, entendeu? Em nenhum momento lá você pode notar eu sendo nazista, ou eu tendo algum pensamento, ou agindo de uma forma nazista. Eu tenho uma reputação ilibada, anos de construção de carreira, entendeu? E toda vez as pessoas vêm aqui e tentam me colocar como um monstro odiondo e terrível. E eu, sinceramente, eu estou cansado. Eu acho que está impossível de simplesmente se expressar na internet, entendeu? Todo mundo que me conhece, todo mundo que vê mais do que 30 segundos de eu falando, sabe que eu sou uma pessoa que tem uma mente super aberta. Os meus preconceitos são quase zero. Eu sou uma pessoa que fala, conversa com todo mundo, eu estou aberto a tudo e todos, entendeu? Foi um podcast plural. É um dos únicos podcasts no Brasil que tem essa capacidade de conversar com todos os espectros políticos, entendeu? A gente está longe de ser alguma organização racista ou fascista, ou qualquer tipo de ista ou autoritária. Nós temos funcionários, mais de 100 funcionários, diversos, de todo tipo de orientação sexual, de todo tipo de cor e etnia. Tem até pessoas de outros países, entendeu? A gente aqui não tem nenhum tipo de preconceito. A nossa organização é totalmente livre, plural, aberta às ideias, entendeu? E me dói muito, me dá um ódio tremendo ter que vir aqui e ficar me falando que eu não sou um monstro toda hora, porque eu estou tendo uma conversa com deputados federais, entendeu? Onde eles, durante a conversa, ninguém saiu ultrajado de lá, porque todo mundo sabia que a gente estava conversando sobre conceitos. A gente não estava falando nos nossos preconceitos ou falando que é legal ser preconceituoso, entendeu? A gente estava discutindo política e liberdade, que são temas delicados, entendeu? E é óbvio que é delicado, mas a gente tem que ter uma sociedade onde é permitido a gente discutir isso. Meu, eu estou discutindo com deputados federais. É importante que a gente discuta com essas pessoas esse tipo de coisa que é fundamental para a sociedade. Eles fazem as nossas leis, cara, entendeu? Agora, pensa, essa galera que está pegando, tirando de contexto, querendo desvirtuar a parada, indo atrás dos meus patrocinadores, atrás da minha vida de verdade, querendo que tudo acabe, e você acha que isso é justo? Você acha que isso é legal? Você acha que isso não tem uma consequência horrível para a sociedade no futuro? Vocês literalmente estão acabando com o debate. destruindo qualquer pessoa que tenta só ter uma discussão. O Flow está tentando ter discussões. Ninguém é a favor de nada hediondo aqui, gente. A gente tem 10 anos de histórico, entendeu? Não tem essa. Venha, eu convido todo mundo a vir aqui conhecer o Flow, entendeu? Para ver o nosso corpo de funcionário, ver como que é aqui, ver o que a gente pensa, ver como eles são tratados, como a gente trata as pessoas. É isso que importa. Não 30 segundos de um podcast de 4 horas, onde a gente estava discutindo os temas mais delicados sobre política com deputados federais, cara. É um absurdo isso. Não dá. Não dá. Tipo, não dá. Simplesmente vocês estão inviabilizando o debate, inviabilizando qualquer discurso público. Mas, ó, reforçando, nazismo é um lixo. Todo nazista é um retardado mental, é um idiota, é um completo imbecil, é um monstro, é um cara que tem que ser rechaçado ao máximo. Eu não sei como eu posso deixar isso mais claro fora a minha vida. Os meus 10 anos aí, onde eu nunca tive nenhum incidente onde você me viu fazendo algo assim. nenhum tweet, nenhum tweet meu apoiando algo assim. Então, por que eu não tenho benefício de nenhuma dúvida? Só isso, galera. Obrigado. Até mais.